Oi, pessoal, tudo bem? Vim contar outra história para vocês. E a de hoje é Zé Chipanzé. Vou mostrar. Havia lá na floresta um macaco lelé. Sempre fazendo festa, seu nome era Zé Chipanzé. Pulando de galho em galho, vivia de estripulia. Até que, em certo dia, Zé Chipanzé cismou de saber quantos bichos na mata havia. Empoleirou-se no alto do galho mais alto e começou a contar. Contava com os dedos das mãos, contava com os dedos dos pés. Tão cheio de arte era o tal do Zé Chipanzé. Passou o Mutum, contou um. A onça depois, e contou dois. Então foi a Rés, contou três. A cada bicho passando, o macaco ia contando. Depois que passaram dez, já usados os dedos das mãos, passou para os dedos dos pés. Mas depois dos vinte, quando passou o seguinte, já com a cabeça tonta, sem ter mais dedos, perdeu a conta. Cabeçudo que era, não se deu por achado. Recomeçou o seu trabalho lá do alto do galho, contando bicho por bicho, usando seus dedos para isso. Só que depois dos vinte, o caldo engrossou. Com a falta de dedos, outra vez a conta gorou. E assim seguiu nosso amigo, durante todo o dia. Contava e perdia a conta, mas nunca desistia. E dizem que lá na floresta, quem hoje passa, ainda pode ver o macaco lá do alto. Contando para valer. Coçando a cabeça confuso, sem conseguir resolver. Quantos bichos há na mata? Quantos dedos se podem ter? E essa foi mais uma história. Um beijo e até mais.